Hoje o Miguel acordou de madrugada, 6 horas da manhã, e foi até minha cama. Só que na mesma hora que ele tava indo pra minha cama, eu fui levado na recepção pra ver que ele tava... Ele fez cocô na calça. Eu fui lá na recepção, tirei a fralda dele, só que não tava com cocô. Aí eu percebi que ele tava com... Eu fui lá na cozinha, fui na cozinha, peguei o receptor de febre e coloquei na língua dele. Ele tava 100% com febre. Coloquei na cama.